E você tá cansado de perder várias noites de sono e no outro dia ficar dormindo em vez de fazer alguma coisa interessante? Pois hoje eu vou mostrar pra vocês várias diquinhas que eu faço quando eu tô com insônia Ou talvez pra não perder tanto tempo assim, né? Mas antes eu queria falar pra você que se você for novo aqui no canal já se inscreve aí Deixe seu like no começo desse vídeo Assiste até o final porque a última dica é a mais legal E me siga no meu Instagram e na página do Facebook, no Instagram principalmente porque lá eu tô quase todo dia Pra falar a verdade, eu tô todo dia lá dando dicas e pipar e postando story Então vamos lá no meu Instagram, me conhecer, tá mais perto de mim todo dia, vamos lá Bom gente, uma coisa que eu adoro fazer quando eu tô tipo com insônia é adiantar meu dia Ou fazer coisinhas assim, escrever num caderno mesmo, coisas que eu tenho pra fazer Aí eu vou fazer coisas do canal, editar vídeo e pá E daí eu vou, fico editando, fico, sei lá, no Instagram vendo foto, no Pinterest Eu fico olhando as coisas aí pra não dormir ou às vezes eu limpo a casa, sei lá, vou fazendo as coisas Outra coisa também que eu sou super viciado é ver Netflix, né, ver umas séries aí que eu adoro Eu não vejo muita série pra falar a verdade, eu vejo filme porque eu gosto de ver filme E daí eu fico vendo assim filme ou é no computador ou é no celular E eu vejo horrores E eu fico vendo ali horrores quando eu vou ver já às 5 horas da manhã E eu tô assistindo uma série ótima também Que chama Telefonistas, é muito legal, vocês precisam E bom, aí eu tô representando como se eu estivesse fazendo uma chamada de vídeo por script Se você tiver alguém pra conversar, conversa, que é muito legal Outra coisa que eu adoro fazer é ouvir música e assistir os videoclipes na MTV Que lá de noite, assim, o vídeo mestre tá passando E eu adoro dançar também vendo esses videoclipes, que é muito legal E eu arraso na dança, né, super, ó, palminha pra mim Outra coisa que eu já cansei de falar aqui no canal Que eu adoro ver vídeo no YouTube E eu vou colocando, assim, vídeo lá no assistir mais tarde, assistir mais tarde Quando for ver eu tenho um monte E aí de noite eu faço maratona, assisto tudo aqueles vídeos Eu já chego a assistir 60 vídeos numa noite Essa coisa é a coisa que eu mais faço quando eu tô com insônia Que é fazer Spar Day Que é tipo, se arrumar e pá Aí eu vou me arrumar, aí eu começo lavando a cara, né Lógico, fazendo uma lavagem na sujeira do rosto E daí depois eu vou passando um insoliador natural Que eu descobri na internet que é ótimo, é um babado Pesquisa aí depois, é pó de café e é muito bom E é a borra mesmo, gente É só ir passando, assim, como se fosse uma máscara esfoliando É só pesquisar melhor, porque não vai dar tempo de explicar aqui, né Então E depois você tem que lavar o rosto Pra não ficar com cheiro de pó de café na cara, né Porque senão, pó de café é uma coisa forte Tem que lavar muito bem o rosto E depois eu vou passar esses produtinhos que eu tô mostrando pra vocês Esse daí é um hidratante natural ótimo E esse preto aí é uma máscara preta também ótimo Que eu paguei super baratinho E depois também a coisa que eu amo fazer E a última dica é fazer Zumba Que tipo, eu amo e eu faço demais Quando eu tô com insônia A coisa que eu mais faço é fazer Zumba Eu esqueci de gravar um vídeo e me despedindo Mas eu queria falar pra vocês Tchau, obrigado por ter assistido até aqui Eu amo vocês E não se esquece de dar o like Se inscrever no canal se você for novo Comentar o que você faz de noite Me seguir no Instagram, tchau